Cinco novos empreendimentos foram anunciados pelo governo após a primeira reunião de 2020 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial, que é presidido pelo governador Camilo Santana. As empresas devem gerar cerca de 1.200 empregos diretos. Tivemos a oportunidade, nesta reunião, de aprovar 75 pleitos de incentivo fiscal. Dentre eles, cinco, refere-se à implantação de novas indústrias que estarão instaladas no interior do estado do Ceará, distribuídas no interior do estado do Ceará, sendo duas no ramo calçadista, uma na confecção têxtil, uma na atividade química e outra de embalagens. Além disso, aprovamos nesta reunião mais 35 pleitos referentes à aquisição de matéria-prima, de máquinas e equipamentos para compor o ativo fixo das empresas. Desta forma, continuamos com a nossa política de incentivos, demonstrando ao setor produtivo do estado de Ceará toda a nossa preocupação e parceria. O presidente da ADESA informou ainda que, por conta do coronavírus, os novos protocolos de intenção e investimentos devem ser protelados para o próximo ano.